Oi gente, agora é 11 horas da manhã e a gente veio aqui dar uma voltinha e ver se vai estar aberto um lugar para a gente poder ir, daí eu vou mostrar isso para vocês. Mas lembrando aqui vocês que hoje é dia do protestantismo e como Lutero que destruiu as leis e alemães através das escrituras, então ele é alemão e hoje a Alemanha está em... E nós vamos procurar algum lugar que esteja aberto hoje para nós fazermos alguma coisa. E é isso então gente. E viva o dia do protestantismo. Olha gente, ali na frente é o planetário onde a gente ia, só que está fechado. Aí o que acontece, a gente estava passando aqui e a mana disse que tem uma casa aqui ó, passando aqui tem uma casa. A gente vai ver se realmente tem né mãe? Não é. Ela tem, não é uma casa. Ela não é bem uma casa eu acho. Eu acho que é estacionamento. E vou mostrar para vocês. Vamos ali. Olha gente. O que é que é isso Aline? É casa mesmo? É lá no fundo. Então tá, volta de novo. Olha gente que lindo aqui, aqui é muito lindo mesmo. E a gente vai lá ó, a gente tem aquela placa branca. Gente, abriu, a gente conseguiu entrar aqui. E que a gente estava vendo do outro lado e na verdade era do outro lado que eu podia entrar. Então a gente deu a volta no parque, voltou e viu que realmente estava aberto do outro lado. Conseguimos entrar e eu vou mostrar para vocês que lindo que é isso tudo. Pessoal, aqui é muito legal, olha isso. Vinhamos aqui no McDonald's, gente. Agora é 1h50 da tarde. Então bora almoçar. Gente, já chegaram os lanches e olha que legal, nesse pedido que a gente fez podia vir um copinho gratuito. Gratuito não, 49 centímetros. 49? Ah, 40 centímetros foi? Um dia mais 40 centímetros que era o copinho. Ai que legal. E olha só que bonitinho esse. Esse daqui, roxinho, transparente. E esse aqui, ciano. Muito lindo. Dá oi para o vlog, gente. A gente deu uma paredinha aqui para tirar algumas fotinhos. Ah, porque eu acho que eu nem cheguei a contar para vocês, mas a gente está no lugar que a gente veio da outra vez. E olha que interessante, pessoal. Em todos os prédios, para te tocar a campainha, tem o nome das pessoas. Olha que bacana. Muito legal, né? Até a próxima! Gente, eu vou mostrar uma coisa aqui pra vocês, uma curiosidade que tem nas casas aqui da Alemanha, bem legal. Olha só, logo quando eu entro aqui, ó, pela porta, aqui você pode entrar e logo deixar seu casaco aqui, nos cabidinhos. E esse aqui, ó, é pra você colocar o sapato, que estão aqui no caso. Olha como é que é, meu pai vai lhe mostrar. Ó. Que legal. Bom, gente, então, já chegamos em casa, já estamos prontos pra dormir. Espero muito que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o seu like, que é muito importante. Se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Compartilha no vídeo, né? Se você quiser conhecer os amigos. E também, o que tem que fazer mais? Comentar. Tem que se inscrever no canal, gente. Que é muito importante. Se inscreva no canal da Alice, ajuda ela a crescer. Mãezinha dela pedindo pra ela, ela sonha com isso, ela se dedica. Ela edita, ela grava, faz tudo com o maior amor e carinho. Dê esse fotinho de confiança pra ela e se inscreva, não custa nada. Nada, é só clicar lá e se inscrever. Verdade. E também lembrando aqui pra vocês que tá saindo bastante... Não. Na verdade, esse é o segundo vlog aqui na Alemanha. E ainda vai sair o terceiro. Depois já vamos pra Portugal, né? Mas então tá bem legal os vídeos aqui na Alemanha. Muito divertido mesmo. A gente amanhã vai conhecer uma cidade nova. Isso no terceiro vlog aqui pra vocês. Vamos ver a cidade junto com vocês. Siga a gente lá no Instagram. E também o Mano, que agora, nesse momento, está lá na Índia. É Gustavo Passe 22. Isso. Beijo, gente. Tchau. Que essa bênção aí a todos. Tchau. Tchau, 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 tchau.